Pronto, já que ninguém se ofereceu à força, o sétimo ano de catequese já está pronto. Eu peço a compreensão de toda a gente porque eles tiveram pouco tempo a preparar esta pequena peça de teatro. Foi uma coisa assim, pensada de repente, mas... e foi escrita por eles. É importante que isso fique... que seja salientado. Tudo aquilo que vocês vão ouvir foi escrito por eles mesmos. E foi também tudo preparado e ensaiado pelo grupo. Espero que gostem. É uma coisa simples, mas espero que seja de vosso agrado. Outra coisa, é que nem de propósito, nós não sabemos que o Padre Júlio ia estar a gravar em direto para a internet, mas efetivamente nós vamos assistir a um programa de cozinha, a um programa de culinária também em direto. Como é que está? Estamos aqui hoje presentes para vos apresentar uma receita que dá pelo nome de Papas Dois. 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 E a colher de pau, homem! Foi feita também pelo tílico! Olha só o sabor em contra as minhas colunhas! Deixe lá arroz, mulher! O essencial desta receita é um padeu. Um balde! E a água da padeira! É um grande segredo! Um grande segredo! Um grande segredo, uma louva! Um grande segredo são os biscoitos! Quem está? Mas não vai para a água! A água! Que incompetência! Um grande segredo! Uma batata diamantiga a sair! Um grande segredo! Um grande segredo é a povo! É a carne! O que é? Não, não! O que é? Não, não! Pois... É a carne! A carne! que fizeram um greve. O que é que há lá? Não devem chegar. Vai ao leite. Arranjaram um leitinho. Espera aí. Sim, é muito bom. Sim. As vacas da senhora Alberti me deixaram um greve. Mas depois eu tive a ser a conversa com elas. Não achas malandras? As malandras não te disseram onde estavam as coisas? O que é lá o leitinho? Ai, que competência! Agora o pão. Vai lá com o pão. Manda lá. Vai cá. Vamos lá. Este pão foi especialmente feito para este dia pela dona tia Maria Badeira. Pão foi o leitinho. Pão foi o leitinho. Pão foi lá dentro. E agora as coisas. Finalmente! Até que enfim, as malandras já darão-me a fugir este tempo todo. As coisas. As coisas. Elas não estão a fugir. Elas não estão a fugir. O que é o leitinho? Finalmente! Nada a coisa. Eu não sei a outra coisa. Vão fazer aqui a panela com o indisposto a dar alho. Atenção! Esta receita só é a ginomina se for feita com as coisplos da... Não. Coisplos! 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 Está ali! Está ali! Está ali! Coisplos! Está ali! E agora acho que me dispõe gentilmente cedido por um pescador da padeira. Aguenta-te amigo, não morras! Aconosco! Antes que apanhe-me tosse que eu sou alimentador. Toda a gente conhece as famosas pratos típicos da culinária portuguesa, a sopa da pedra. Agora, a nossa receita vai ter o mesmo segredo. Assim! Deixe cá ver para o topo final este grande galhão do janinho do Sr. Agostinho. Isso é só o que eles quiserem. Ai, classe! Fui o Agostinho! Ai, classe! Crianças, não façam isso em casa. Caros telespectadores, faltam 30 minutos de fervura. Ai, lembrei-me agora, pois é! E, para levantar fervura, tenho que deixar isto 30 minutos no fogão. No fogão. Que, pronto. É a pele para cocer e tal. Caros telespectadores, vemos-nos no próximo episódio do TV Culinaria! Aplausos 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 Aplausos